O plenário do Superior Tribunal de Justiça acaba de eleger os novos presidente e vice para os próximos dois anos. O repórter Rafael Porfíria acompanhou a eleição e tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. A ministra Laurita Vaz foi eleita a nova presidente do tribunal e o ministro Humberto Martins o vice-presidente. Os dois magistrados eleitos por aclamação vão assumir os cargos no bienio 2016-2018. Laurita Vaz vai suceder o atual presidente do STJ, ministro Francisco Falcão. O pleno também indicou o ministro João Otávio de Noronha para o cargo de Corregedor Nacional da Justiça. Mas antes de tomar a posse, o ministro precisa ter a indicação aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pelo plenário do Senado Federal. Posteriormente, terá que ser nomeado pelo presidente da República. Vale lembrar que os novos presidente e vice-presidente do STJ assumem em setembro, quando terminam os atuais mandatos. Ao tomar posse, a ministra Laurita Vaz vai se tornar a primeira mulher eleita presidente do Superior Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar agora a trajetória dela. Nasci de Anicuns, Goiás. Laurita Hilário Vaz é ministra do Superior Tribunal de Justiça desde 2001. Formada pela Universidade Católica de Goiás em 1976, possui especialização em Direito Penal e Direito Agrário. A ministra ingressou na magistratura como promotora de justiça do Estado de Goiás em 1978. Dez anos mais tarde, foi promovida ao cargo de Procuradora da República e exerceu em substituição as funções de Subprocuradora-Geral da República no STJ na quinta e sexta turmas. Em 2013, foi eleita Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral e deixou o cargo para se tornar vice-presidente do STJ em setembro de 2014. A ministra é vice-presidente do Conselho da Justiça Federal, do Conselho de Administração, do Pleno e da Corte Especial, órgão máximo do tribunal. E a partir de setembro deste ano, será a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça. E a partir de setembro deste ano, será a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça.